E aí seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muitos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso canal E bom pessoal, Gabi Cartolouco foi os eliminados aí do Põe Campo Brasil 6, né gente? Então Teve polêmica, teve trita, viu gente? É pessoal, agora Lidy Lisboa e Lucas Self ficou literalmente com medos aí Do casal Agora a apresentadora, pessoal, reagiu com surpresa na madrugada desta sexta-feira, dia 3 Após o surto de Cartolouco, após ser eliminado do Põe Campo Brasil 6 Ele quebrou o cenário, fez críticas à Record TV e teve sua entrevista literalmente encerrada antes do previsto Ainda em forte adrenalina, gente, a apresentadora disse que ficou assustada com o momento protagonizado pelo jornalista Eu amo reality show e entendo a apreensão do jogo Já participei de um confinamento e faz parte, realmente Ele, Cartolouco, estava um pouco exaltado e me assustei na hora Já passou, declarou ela para o em-off, gente Agora ela mostrou naturalidade também e disse que entende o descontro do jornalista, gente É o calor do momento, né? E deu risos aí a Lidy Desejo boa sorte para o Cartolouco e Gabi aqui fora Bola para frente Amo apresentar a cabine de compreensão com o Lucas Self e faço com muito amor A gente precisa entender o momento de cada casal Defendeu a Lidy Lisboa O momento de voltar aconteceu quando o influenciador foi questionado sobre sua suposta citação Ao filho já falecido de Cláudia Baronesa e Rogério Alves Ele se indignou com os rumores É papel de vocês, deveriam ter rebatido, porque senão existe imagem Disse aí o Cartolouco para o Lucas Self O apresentador respondeu Então disse que estava dando a oportunidade de ele se explicar É o seu papel explicar Se falou ou não falou Cartolouco, então perdeu a linha Mas depois que eu saí, né? Com nós lá dentro Como nós vamos falar? E como vamos saber disso? O papel da Record é rebater o que aconteceu Está errado, declarou ele aí Que insistiu Nunca falamos do filho de Rogério Só sobre o jogo Só que Lucas Self e Lidy Lisboa Logo eles cortaram, hein, gente A transmissão, né? Porque o Cartolouco estava bem irritado Sem falar que ele saiu quebrando o cenário aí da Record TV Dando um chute para todos os lados aí Até o Lampião ele chutou para cima E acabou aí quebrando, né, gente? Enfim, é isso aí, gente Cartolouco ficou literalmente revoltado E Lucas Self e Lidy Lisboa Ficaram muito com medo aí Da reação aí Do jornalista Valeu, até a próxima Comenta aqui, gente Sobre essa treta aí, viu, beleza? Valeu, eu te aguardo nos comentários